Olá, eu sou a Feneute e eu tô aqui hoje pra falar sobre um assunto que pode interessar muita gente, que é como eu aprendi inglês só aos 28 anos. Pra vocês entenderem por que eu demorei tanto pra começar a estudar inglês, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu já contei aqui num outro vídeo, mas eu cresci numa família de poucos recursos. E isso significa que os meus pais não tinham dinheiro pra gente fazer balé, natação ou inglês. Eu também estudei a minha vida inteira em escola pública e mesmo sendo muito estudiosa, as aulas de inglês que eu tinha nessas escolas eram uma piada. Além disso, eu também nunca fui exposta à língua inglesa, eu nunca viajei pra fora do Brasil quando eu era mais nova, ninguém ao meu redor falava inglês, nenhum dos meus colegas de escola, ninguém na minha família. Pra falar bem a verdade, o meu único contato com a língua eram filmes e música. E lá atrás, quando eu era jovem, não tinha internet, então não era tão fácil pesquisar coisas como é hoje em dia, ver tradução das coisas. Imagina, Google Translator, quando na minha vida eu ia imaginar... A primeira vez que eu me senti mal por não falar inglês foi na faculdade. Eu estudei numa boa faculdade em São Paulo, Eu comecei a me relacionar com pessoas de todos os lugares e de poder aquisitivo mais alto. Foi quando eu percebi que muitos dos meus colegas de classe, aos 17, 18 anos, já falavam inglês fluente, já tinham feito intercâmbio pra fora do Brasil. E isso foi um pequeno choque pra mim. Uma outra coisa que começou a me preocupar bastante foi que eu percebi que, quando eu fosse entrar em processo seletivo pra estágios ou trainee em empresas que eu tinha vontade de trabalhar, eu ia estar competindo com essas pessoas que tinham algo a mais a oferecer do que eu. Só que, ao mesmo tempo, não tinha muito que eu podia fazer. Eu tinha que trabalhar pra pagar a faculdade e não me sobrava dinheiro nenhum. Então, em inglês, era algo que eu não podia nem sonhar em fazer. Fora que eu também não tinha tempo. Eu trabalhava o dia todo, estudava à noite e, no final de semana, eu tinha que fazer coisas da faculdade que não dava tempo de fazer durante a semana. Quando eu terminei a faculdade, aconteceram duas coisas. Uma é que eu queria comprar coisas que eu não fui capaz de comprar em quatro anos, porque o meu dinheiro, literalmente, ia todo pra mensalidade da faculdade. E a outra coisa é que eu morava na periferia, na zona leste de São Paulo, e eu trabalhava a quase 30 quilômetros da onde eu morava. Fora que todos os meus amigos também moravam longe. E as festas, as baladas que eu gostava de ir, eram muito longe da minha casa. Então, eu queria muito ter um carro, porque eu não aguentava mais falar não pra um monte de convite, não poder participar de um monte de coisa, porque ninguém queria me dar uma carona, porque ninguém morava perto da minha casa. Então, eu fui lá, comprei meu carrinho, velho, sem nada, dividido em 60 vezes, o que, mais uma vez, me privou de fazer inglês. É claro que foi uma escolha que eu fiz, mas foi uma escolha que me fez renunciar a algo que eu também queria muito. Com o passar do tempo, o que começou a acontecer? Eu comecei a perder algumas oportunidades de ser promovida, de atender uma conta mais legal, de poder ir pra uma agência maior, mais legal, porque eu não falava inglês. Só que, ao mesmo tempo, eu já tinha quase 26 anos, então eu me sentia velha, eu sentia que eu já tava atrasada, que eu precisava encontrar uma solução milagrosa pra me fazer aprender a falar inglês muito rápido. Só que muitas das escolas que são consideradas melhores e mais eficazes nesse sentido, são muito caras, e eu não tinha esse dinheiro. Eu decidi me matricular numa dessas escolas mais simples, de bairro, que tem um programa mais longo, que a pessoa demora lá 5, 7 anos, pra conseguir falar inglês. Primeiros 2, 3 meses, eu falei, não, isso aqui não é pra mim, é muito lento, eu tenho pressa, eu preciso aprender rápido, eu já perdi muito tempo, eu preciso de um professor gringo, é isso que vai me salvar. Contratei o professor, ele ia na minha agência, duas vezes por semana, me dar aula particular. Muito gringo, quando vai pro Brasil, e não consegue arrumar emprego, porque não fala português, acaba dando aula de inglês. E muitas vezes, eles têm muita boa vontade, eles são muito inteligentes, mas eles não têm a didática, que nem o material necessário, pra ensinar uma pessoa como eu, com um nível, assim, muito baixo de inglês. Eu fiquei batendo nessa tecla por alguns meses, até eu perceber que eu não tava evoluindo, eu não tava aprendendo, que eu devia tentar uma outra coisa. E foi então que uma pessoa muito querida, muito especial na minha vida, me deu de presente de aniversário, 6 meses de curso de inglês no Burlitz. Foi uma das melhores coisas que alguém já fez por mim, na minha vida. Eu sou eternamente grata a essa pessoa, eu até me emociono um pouco quando eu conto essa história, porque saber que alguém acredita no seu potencial, e paga pra você poder estudar, é um dos melhores presentes que alguém pode ganhar. Eu fiz os 6 meses de curso, eu evoluí muito, a escola é excelente, isso aqui não é um vídeo patrocinado, mas realmente, eu gosto muito do método deles, me ajudou bastante, mas não o suficiente pra poder fazer uma reunião em inglês, conversar com o cliente, ou até mesmo me sentir segura pra mandar um e-mail. E quando você vê o quanto um curso desse custa, a primeira coisa que você pensa é, com esse dinheiro eu poderia estudar um mês fora do Brasil. E eu honestamente achei que isso era o que faltava pra me salvar da falta de coragem de falar inglês. Na época, eu tinha uns amigos morando na Filadélfia, e eu decidi que eu ia fazer um curso lá. Eu estudava das 7h30 da manhã até as 5h da tarde, todos os dias, por 30 dias. Eu tava super animada com a ideia de estudar fora, só que isso começou a gerar uma expectativa enorme pra mim. Eu tinha certeza que eu ia voltar de lá, assim, americana, falando tudo. E é óbvio que não foi bem isso que aconteceu. O que eu não tinha ideia, ou não tinha pensado na época, é que todo mundo que tá ali no curso com você, também não fala inglês. E vem de outros lugares do mundo em que o sotaque é uma barreira, às vezes é muito difícil entender essas pessoas. E o único nativo mesmo que você tem contato ali o dia inteiro, é o seu professor. E como eu ficava o dia inteirinho na escola, chegava no final do dia, eu tava completamente esgotada. A última coisa que eu queria era, no meu tempo livre, ficar falando inglês. E isso era um problema, porque eu buscava refúgio nos meus amigos brasileiros que estavam morando lá. No final de um mês, eu senti que eu melhorei muito, mas eu ainda tava muito, muito longe de falar fluentemente, que era o meu sonho, era o que eu queria, era o que eu esperava desse curso. Eu voltei pro Brasil um pouco frustrada, porque eu percebi que esse processo entre eu decidir que eu ia começar a estudar inglês, até eu voltar dos Estados Unidos, foram dois anos em que eu testei muita coisa, mas nada tinha sido muito efetivo. Eu ainda não conseguia falar inglês, eu ainda tinha vergonha, eu ainda tinha mil bloqueios. Eu já conheci vários tipos de pessoa que estudou a vida inteira, mas tem vergonha de falar. Acha que é muito velho pra começar a estudar inglês, porque tem trinta e poucos anos. Ou se sente muito diminuído no trabalho, porque os colegas falam inglês e a pessoa não fala. Se você se identifica com algumas dessas situações, eu vou dar algumas dicas que eu gostaria muito que alguém tivesse me dado na época que eu tava tentando aprender inglês. A primeira é tenha paciência. Não existe milagre, não existe atalho. Aprender uma nova língua demanda tempo, dedicação. Você precisa estudar. Mesmo que você estude uma hora todos os dias, é um processo longo. Pense em quantos anos demorou pra você ficar bom em português, pra você aprender a ler, pra você aprender a escrever direitinho. É a mesma coisa em inglês. Sendo que, no caso, uma segunda língua é um pouco mais fácil, porque a gente já tem o nosso raciocínio adaptado, porque a gente já é alfabetizado. Se eu tivesse começado lá na escolinha de bairro, dois anos antes, e tivesse tido consistência, ido com frequência, sem essa pressa, talvez ao final desse tempo, eu teria aprendido mais, ou evoluído mais. Não tenha pressa. Por mais que você esteja ansioso pra aprender, que você precise falar inglês, pra ganhar aquela promoção que você quer tanto, pra poder se comunicar numa viagem, não se atropele. Faça as coisas no seu tempo. A segunda coisa é, ninguém é muito velho pra começar a estudar inglês. Nunca! Às vezes a gente perde tanto tempo, pensando que talvez seja muito velho pra começar, que se a gente tivesse começado, quando a gente teve a ideia, a gente já teria aprendido, e já estaria falando, mas a gente perdeu todo esse tempo à toa. Então, se você tem vontade de falar inglês, se você gosta de estudar, não importa se você tem 30, 40, 50 anos, começa hoje. Hoje em dia, você tem, inclusive, aplicativos na internet, que são gratuitos, em que você pode aprender. Tem tanta coisa disponível, de graça, que só quem realmente não quer, não aprende. A terceira coisa é, não tenha vergonha de falar. O importante aqui, é você entender que o objetivo principal, é a comunicação. E pra isso, você não precisa falar tudo perfeito, ter um vocabulário de 20 mil palavras. Você só precisa ter certeza, que a mensagem que você quer passar, chegou naquela pessoa. Hoje, eu sou fluente, e eu ainda perco algumas palavras, às vezes. Eu ainda preciso usar outros artifícios, pra explicar pra aquela pessoa, o que eu tô tentando dizer. Você tá fazendo um esforço, pra falar na língua do outro. Vamos pensar numa situação aqui. Um americano chega em você, na rua, e tenta falar um português, bem mais ou menos. Você vai achar que ele é burro, porque ele não conseguiu falar direito? Tenho certeza que existe uma grande chance, que você vai achar fofo. Você vai falar, ai, olha, ele tá tentando falar português. Então, por que a gente tem tanta vergonha de falar inglês? As pessoas não vão julgar o seu sotaque, uma palavra ou outra que você falou errado. O importante é você se comunicar. Mas aí você pode me falar, ah, Fê, mas e numa situação de trabalho, em que o meu chefe tá lá, e o cliente é americano? Ainda assim, eu acho que mais importante, é a sua atitude em relação a tudo isso. Então, se você precisa fazer uma apresentação, numa reunião, e você não tá confiante em relação ao seu inglês, antes de começar, avisa as pessoas. Fala, olha, o meu inglês não é muito bom, você me desculpa se eu cometei algum erro, mas eu vou fazer de tudo pra você conseguir me entender. Eu tenho certeza que ninguém vai te julgar ou achar que você é burro por causa disso. Aproveite toda e qualquer oportunidade que você tiver pra conversar com um gringo, pra melhorar a sua pronúncia, a sua conversação. Falar inglês não só é bom pro trabalho ou pra te ajudar numa viagem, mas é uma coisa que abre portas de todos os tipos. Hoje, eu só sou casada com um americano, moro nos Estados Unidos, porque um dia eu perdi a minha vergonha e comecei a falar. E eu realmente espero que esse vídeo te ajude a fazer o mesmo. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal. E se você tem uma história parecida ou tem alguma dificuldade, alguma trava, conta pra mim nos comentários, eu vou adorar saber. Um beijo e até o próximo vídeo.